O DETRAN de Mato Grosso retomou a aplicação das provas teóricas. A realização dos exames estava suspensa desde o início da pandemia aqui no estado, hein? Vamos balançar aqui, ó, mais uma na tela do balanço. Exatamente isso, por conta da pandemia, todo o processo de obtenção da carteira nacional de habilitação havia sido suspenso desde o mês de março, mas agora já houve a retomada, pelo menos, das aulas teóricas. Elas não foram totalmente suspensas. Em alguns municípios do estado, todo o sistema digital foi implantado. Mesmo assim, acabou gerando aí uma demanda reprimida bem grande. Então, sobre este assunto, eu vou conversar com o diretor de habilitação do DETRAN, Alessandro de Andrade, que vai dizer pra gente, né, qual é a quantidade dessa fila de espera pela habilitação. O DETRAN, entendendo o lado empresarial do CFC, que precisa pagar os salários, etc., ele não suspendeu as atividades, como outros estados. Então, foi se formando os candidatos nos cursos teóricos e práticos, e agora a gente está implementando, inicialmente, o exame teórico, que é a etapa que antecede a prática. Nós temos hoje abertos mais de 10 mil vagas em todo o estado, pra poder fazer esse exame teórico, e foram preenchidos um pouco mais de 5.700 vagas até agora. Mas os exames, eles permanecem com as vagas em aberto, e vão sendo encerrados na proximidade da viagem da banca examinadora. Nós finalizaremos a última viagem dia 2 de outubro. Então, dia 2 de outubro, está totalmente atendido, os exames teóricos estavam represados. Paralelo a isso, o DETRAN, com tecnologia própria, fez a instalação de equipamentos de informática para que os novos formandos sejam avaliados de forma digital. Agora, tem uma outra questão importante, né, para concluir todo esse processo de habilitação, também tem as aulas práticas, quando elas devem começar? Então, as aulas práticas, nós temos dois momentos, aqueles que já estavam se formando, ou formaram a partir de março, e os que irão formar a partir do exame teórico. Nós retornaremos os exames práticos no âmbito do estado de Mato Grosso, a partir de outubro. Nós fizemos um treinamento, uma capacitação, é um curso de 208 horas, e formaram-se 110 servidores que estão aptos a fazer o exame. Então, algumas DETRAN serão contempladas com servidores fazendo exame fixo. São os servidores domiciliados no município, farão os exames lá, dando maior frequência e fluidez. Os municípios onde não foi composto uma banca examinadora sairá de Cuiabá a banca atendendo.